Terceiro princípio. Força. Retrocede diante de uma força maior. Espera que se debilite. Logo, avança com resolução. Parte 1. Saudações amigo, saudações. Retroceder ou avançar, avançar ou esperar, esperar ou retroceder, aí está o grande dilema. No transcurso de nossas vidas, estamos diante de acontecimentos, eventos, situações, problemas, e a maioria das vezes, não sabemos como encarar a situação, não sabemos quando fazer frente a algo ou quando retroceder. Não sabemos ao certo quando esperar e quando avançar. Imagino que muitas vezes no passado estiveste diante de um dilema igual a todos nós. Imagino que muitas vezes avançaste em vez de retroceder, esperaste em vez de avançar e retrocedeste em vez de esperar. Como saber o que fazer na certeza de não errar? Amigo, em nós, seres humanos, durante muitos anos, o instinto ou a experiência, nos levou a decidir por tal comportamento. Nos levou a decidir se esperamos ou se avançamos ou se retrocedemos. Mas, como podes ver, é um risco muito grande e as possibilidades de nos equivocarmos são imensas. Entre avançar, esperar ou retroceder e suas alternativas, há 90% de possibilidades de que fracassemos em nossa decisão. Muito bem, temos duas possibilidades por diante. Ou nos deixarmos guiar pelo instinto, pela intuição, pela experiência, ou seguirmos leis, princípios. Nossa vida, sem que o saibamos, obedece a leis. Tudo o que nos sucede provém de leis perfeitas e justas. Vivemos em um cosmos ordenado, em um universo ordenado, criado inteligentemente por um ordenador, não importa como tu o chames. O cosmos, o nosso Criador, proveu-nos com leis, caminhos, vias para todas as situações. O terceiro princípio, o terceiro entre doze que são a luz para a liberação do indivíduo, foi provido pelo cosmos para teu uso. O princípio reza o seguinte. Retrocede diante de uma força maior, espera que se debilite, logo, avança com resolução. Retrocede diante de uma força maior, espera que se debilite, logo, avança com resolução. Como podes ver, companheiro de vida, esse é um princípio muito sábio. É um princípio de luz. Um princípio que, se chegarmos a compreendê-lo, se chegarmos a tomar consciência dele e a segui-lo, a pô-lo em prática, nos evitará 100% dos golpes que recebemos, e evitará que golpeemos outros em 100% dos casos. Vamos analisar, amigo, o significado preciso desse princípio. A primeira palavra é retrocede. Retrocede diante de uma força maior. Ou seja, há que ceder diante de uma força maior. Não somente há que ceder, como há que retroceder. Há que ceder e ir para trás, para amortecer o golpe. Retroceder diante de uma força maior. Retrocede diante de uma força maior. Ou seja, não temos que nos chocar com uma força maior, porque se assim o fizermos, essa força vai nos derrubar. Que obstáculo se opõe em nosso caminho para levar a cabo a primeira parte do princípio? Adivinhaste? O único obstáculo que há é nossa capacidade de discernir a força que vem contra nós. Se há uma força maior ou se há uma força menor que a nossa força. Muito bem. Se és o tipo de pessoa que se superestima, então, normalmente, deve ser uma pessoa que recebe muitos golpes. Porque uma pessoa que se crê uma grande coisa, que se superestima, normalmente subestima as forças, as situações e as demais pessoas. E, em consequência, normalmente recebe muitos golpes. Se és uma pessoa que se subestima, então, diante de qualquer situação, pessoa, problema, tu a superestimarás e, por isso, ficarás toda a tua vida encolhido, sem tentar fazer nada. Como podes ver, amigo, é um grave problema? Tens que ser muito equilibrado, estar muito desperto e muito consciente de ti mesmo e de tua própria força, de tua própria capacidade e de teu próprio poder para avaliar a força oposta que vem e, assim, discernir se deves retroceder ou se deves avançar. Para levar a cabo a primeira parte do princípio, tens que ser imparcial, judicioso, e tens que desejar, realmente, desde o fundo de teu coração, resolver esse problema. Porque disso depende que sigas recebendo golpes ou que te esquives. Se fizeres uma análise de ti mesmo, uma análise de teu comportamento no passado, uma análise dos golpes que recebeste, ou, quiçá, uma análise do porquê não fizeste grande coisa em tua vida, poderás descobrir o segredo que existe detrás dessa imagem que tens de ti mesmo. Primeiro, paste a seguinte pergunta. Eu me subestimo ou me superestimo? considero-me uma grande coisa ou me considero pouca coisa? Tenho me equivocado muito no passado acerca de minha força? Ponto 2 Seleciona, dentro de teu pequeno mundo, sete pessoas, sete pessoas que te estimem, sete pessoas que te apreciem e pergunta-lhes, sinceramente, O que pensam de mim? Faz-lhes a seguinte pergunta. Vocês creem que eu me superestimo ou que me subestimo? Peça que te deem uma resposta sincera, pois ela te ajudará muitíssimo em tua análise. A raiz do problema é que somos compostos de três partes. Uma parte mental, uma parte emocional e uma parte física. Uma parte de nós, a mental, sempre se superestima, crê que é uma grande coisa, enquanto nossa parte emocional é muito mais ferida, porque é a parte que recebeu os golpes ao largo da vida. É a parte que se sempre escutou. Tu não podes fazê-lo. Tu não podes fazê-lo. Por isso, é a parte que sempre se subestima. E é o eterno conflito entre a parte que se superestima, chamada mente, personalidade, e a parte que se subestima, chamada essência, a parte emocional. E da luta entre essas duas partes, no fim das contas, quem paga é o corpo. Terás que chegar a uma avaliação real de ti mesmo, a uma avaliação mental, sabendo que a mente quer muitas coisas, companheiro de vida. Tua mente quer muito. Minha mente quer muito. Temos muita imaginação. A mente fantasia muito. Mas, ao final, tens que recordar que não é o querer da mente o que faz as coisas que nós queremos na vida. Nossa mente sempre nos coloca em problemas. Sempre nos leva a situações indesejáveis. Por outro lado, nossas emoções, nossos impulsos, a parte de nós que se subestima, a parte que registra todos os fracassos e todos os golpes que temos recebido, cada dia se contrai mais e nos mantém em um canto, sem tentar fazer outras coisas por temor ao fracasso. E essas duas partes em ti, tem que ser conciliadas. Tem que se conciliar e a única maneira de o conseguires é em base a uma análise objetiva de ti mesmo, em base a avaliação da tua própria realidade, do que realmente pode aspirar a tua mente e do que realmente podem fazer tuas emoções, para, logo, lograr a união do pensamento, da ideia, com o desejo de levar a cabo esse pensamento em equilíbrio, o que permitirá a tua harmonização e a harmonização das forças externas. De toda maneira, até que chegues a realizar essa análise, até que termines tua avaliação, até que saibas em que ponto te encontras emperrado, até que hajas podido distinguir entre o querer de tua mente e o desejo de tua emoção e até que hajas aprendido a equilibrar ambos, terás que retroceder diante dessa força maior, terás que ceder e recuar diante da força maior. Muito bem. E essa força maior, de onde provém? De onde provém as situações, essas circunstâncias, esses eventos, esses acontecimentos, os problemas no trabalho, com o próximo, com a família, com a esposa ou contigo mesmo? De onde provém essa força maior e por que tenho que ceder e retroceder diante dela? Outra vez, amigo, vamos pedir auxílio ao nosso Criador comum, ao Cosmos, que em sua grande bondade proveu-nos com leis de luz para iluminar nossa senda e nos levar a cumprir nosso plano de vida. Nesse caso, vem em nosso auxílio a lei da causalidade, a lei de causa e efeito, a lei reza o seguinte, cada causa tem seu efeito e cada efeito tem sua causa. Isso quer dizer que todas as situações de força maior, os eventos, os acontecimentos e os problemas, os desentendimentos com as pessoas, com a família e no trabalho, que vem contra ti, tu os causaste em um tempo passado. Suas causas estão em ti. Tu os disparaste, consciente ou inconscientemente. Por isso, tens que ceder e retroceder diante dessas forças. Voltemos outra vez ao nosso ponto-chave. Consciente ou inconscientemente, alguém tem sido a causa dessa força maior vir contra ti. A raiz de nosso problema é que uma parte nossa, a emocional, que é a parte impulsiva, a parte que tem medo, a parte que fracassa, a parte que não segue lei, a parte que quer fazer o que bem entende. Essa parte, quando nós não estamos conscientes e despertos, quando não estamos alertas, quando não a temos sob controle, provoca, produz e é a causa para que o conjunto de nós faça tal ou qual coisa, acionando a lei de causa e efeito contra nós. E nesse caso, será uma força maior a que nos retornará. Por isso, no momento em que te encontres face às circunstâncias e situações dessa magnitude em que uma força maior vem te esmagar, amigo, não entres em choque, não a confrontes, se humilde, cede, cede e retrocede e espera. Espera que essa força maior se debilite, espera em teu lugar até que essa força se debilite e, enquanto esperas, analisa o porquê dessa força maior estar chegando para te golpear. No preciso instante em que identifiques a causa que catapultou essa força maior, no preciso instante em que identifiques o comportamento, consciente ou inconsciente, no passado que provocou essa força que agora vem te golpear, nesse mesmo preciso instante essa força maior se debilitará. Assim, espera que ela se debilite e esperarás até encontrares a causa que a provocou. Quando então a força maior se debilitará ao reconheceres de onde provém para logo assumires a decisão consciente, a decisão de um homem, de não voltar a repetir sob nenhum aspecto esse mesmo erro, de não voltar a catapultar essa mesma causa, então poderás avançar com resolução, com luz. Resolução vem da palavra sol, ação solar, solução. Resolução é quando alguém está determinado a não voltar a cometer o mesmo erro. Retroceder, esperar ou avançar. O que fazer depende de ti, depende de teu comportamento hoje, depende das causas, depende do que tu disparas hoje, depende de teus atos hoje. Teus atos, bons ou maus, disparam inevitavelmente forças maiores que virão de volta para ti, boas ou más, segundo teus atos. Retrocede diante de uma força maior, espera que se debilite, logo, avança com resolução. Esse é o princípio que poderia te iluminar sempre e quando, sincera e honestamente, desde o profundo de teu coração, decidas empreender uma análise objetiva e imparcial de ti mesmo, para logo, começar a trabalhar, para que a parte mental, a que superestima tua força, e a parte emocional, a que subestima, cheguem a um equilíbrio e funcionem juntas, em uníssono. Isso depende de ti. Em tua vida, hoje e agora mesmo, enquanto escutas essa mensagem, em dias passados, meses passados, anos passados, consciente ou inconscientemente, foste o causador de situações, por algumas das quais recebeste as ações boas que fizeste, recebeste teu pagamento, e se ainda não, é porque as receberás no futuro. Essa é uma lei inescapável, justa e perfeita, e tuas ações erróneas e equivocadas voltarão a ti sob uma força maior. Segue esse princípio, amigo de viagem. Desperta e te prepara para reconhecer as forças maiores que virão a ti, para identificar as suas causas e para reconhecer os erros cometidos, e logo, decidido a não mais voltar a repeti-los, continuar avançando. Mas não te esqueças, advirto-te, não importa quem sejas, o que fazes ou que idade tens, em tua inconsciência, e antes do conhecimento desse princípio e da lei de causa e efeito, consciente ou inconscientemente, vens fazendo o bem e vens fazendo o mal. Pelas coisas boas, receberás o pagamento, e pelas coisas más, tens que te preparar para enfrentá-las. Essa é a lei. Uma lei bendita e justa. Uma lei que, sem ela, nosso mundo seria mais caótico de que já é hoje. Milhões de pessoas, amigo, ao longo dos tempos e de remotas épocas, têm recebido essa mensagem. Algumas foram prudentes, judiciosas e inteligentes. Viram a luz dessa mensagem e decidiram trabalhar para levá-la à prática. Foi pelo empenho e esforço dessas pessoas que essa mensagem atravessou as idades e chegou a nós. Nós, por nossa vez, a levamos a cabo e estamos cumprindo com a lei, passando-a a ti. O que farás com ela? Será uma mensagem das que se escutam uma vez e se perderá no tempo? Te superestimarás ou te subestimarás? Permitirás que tua parte mental a que te superestima a julgue mal? Ou permitirás a tua parte emocional subestimar tua força para levá-la a cabo? Como podes ver, essa mensagem é para pessoas que desejam triunfar. É para pessoas que desejam paz, equilíbrio e harmonia. É para pessoas que desejam não fazer o mal nem consciente nem inconscientemente, nem a si, nem a seu próximo. É para pessoas que desejam ser úteis a seu mundo e a seu Criador. É para pessoas que desejam despertar de sua letargia. É para pessoas que querem acabar com a dualidade do bem e do mal. É para pessoas que podem fazê-lo. Amigo, conhecemos as dificuldades no caminho para a luz. Não desanimes. Escuta essa gravação sete vezes, uma vez ao dia antes de te deitares. Logo, tira tuas primeiras conclusões. e aí tira tuas primeiras e tira tuas primeiras e tira tuas primeiras. Obrigado.